Música Fala aí pessoal, aqui é o Paulo Rodrigo e vamos para América e Grêmio É jogaço, é decisão, 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, é reta final Estamos chegando na hora da verdade, vamos com a equipe do América Que tem um excelente resultado para de casa, vitória 3x2 contra o Sport O América que é o décimo colocado com 41 pontos, está de olho ali Numa vaga na próxima Libertadores, encarando a equipe do Grêmio Que também vem de vitória na última rodada, 1x0 em casa contra o Fluminense O Grêmio que é o décimo nono colocado com 29 pontos E é isso pessoal, e o América já saiu jogando Vamos lá, bala rolando, início de partida Vou ser ligado aqui no canal Rodrigo e o 18 Se não for inscrito, seja bem-vindo, inscreva-se agora Temos muito futebol ainda nessa temporada 2021 Tem a reta final do Brasileirão, Série A, Série B E as grandes finais, final da Libertadores, Copa Sul-Americana E também da Copa do Brasil Tudo isso para você curtir e acompanhar por aqui E vem trabalhando a equipe do América Ademir, colocou para a Patrick pela direita Tem a movimentação, caprichando o cruzamento lá dentro Olha o América! GOOOOOOOL! Do América! Para abrir o placar no comecinho da partida Para começar muito bem Por aqui, deu mole a zaga do Grêmio E o América sai na frente Jogo difícil, jogo complicado para as duas equipes Esse gol pode fazer total diferença E a jogada começou com uma escapada aqui pela direita O cruzamento foi na medida E a cabeçada firme, sem marcação Aí, deixou o goleirão Breno ali rendido Sem ter o que fazer E é isso aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo Ibe18 Você tem América 1, Grêmio 0 O Grêmio vai ter que correr atrás do prejuízo Situação complicada no campeonato Cada rodada vale muito Lembrando que o América encarando aí o seu ex-treinador Mancini que deixou o América para assumir o Grêmio A lei vai bater de longe Olha lá, passa a linha à esquerda E apenas tiro de meta O Grêmio que começa essa rodada aí com 29 pontos 7 pontos a menos que o Bahia 16º colocado Lembrando que o Grêmio tem um jogo a menos Jogo contra o Flamengo História lá para frente Vamos ver essa jogada, Diego Souza O Grêmio também tem alguns desfogos O Borja foi convocado Está disputando aí jogos das eliminatórias Pela seleção da Colômbia Jogo contra o Brasil Na última quinta-feira Felipe Azevedo dominou, segurou, toca atrás Marlon na movimentação Lucas Cal Pode ser um grande lance Juninho Protegeu, segurou, abriu na direita Patrick está com ela Tentou passe na meia Corta a zaga ali de qualquer jeito E é lateral para a equipe do América Patrick mandou para Demir na movimentação Juninho está com ela Tocou na medida Belo lance Vai tentar batir Ainda quase, quase, quase Pinta ali a finalização É o lançamento lá na frente Vem trabalhando a equipe do Grêmio Que precisa Precisa do empate o quanto antes Precisa dos três pontos do Grêmio Cada jogo é uma decisão Faltam aí mais oito jogos Para a equipe do Grêmio Contando essa rodada aí As rodadas, né E os jogos que foram adiados Vamos ver essa troca de passe Segurou, escapou na movimentação A batida Chegou bem o Douglas Costa Bola passa ali com perigo E apenas tiro de meta Ótima chegada do Grêmio Ferreirinha tocou na meia O Vila Sante mandou ali para o Douglas Costa Mas na hora de caprichar Pegou mal na bola Subiu E apenas tiro de meta Aí o Matheus Cavicchioli Ele abre lá na esquerda Hum, aí forçou demais Aí complicou a vida do Marlon É lateral para a equipe do Grêmio O Grêmio vem avançando Vem em busca do gol de empate Douglas Costa Toca atrás Pediu na movimentação Escapou bem Tá valendo Diego Souza Pra fora Ele fez na última rodada Fez o gol da vitória Contra o Fluminense Por pouco Não deixa tudo Igual aquilo Independência É o cruzamento do Douglas Costa Não tem o pé direito Só tem uma canhota Então mandou ali um três dedo Aí o Cavicchioli Dessa vez Abrindo aqui na direita Pra Patrick Foi na medida Certinho Ademir já pede na frente Vai encarar a marcação Ademir pressiona Quase ganhando Diogo Barbosa Por pouco O América não se deu bem Nessa pressão E o Grêmio vem trabalhando Ferreirinha Camina aqui pela esquerda Dá um tapa atrás Tenta um dois Avança na velocidade Nem Eduardo Balber Vem aqui na cobertura O Grêmio vem avançando Pressionou Tentou o cruzamento Chega firme aqui A marcação Não conseguiu o corte Uma, duas vezes Muito bem A equipe do América Zara te tá pedindo Um lançamento Temorou pra sair Aí deixou a Argentina ali Em posição irregular É, tira o livro indireto Pra equipe do Grêmio Trinta e nove minutos Por enquanto Uma zero pra América Resultado excelente Pra equipe mineira Que pode Jogar a próxima Libertadores Buscar uma vaga aí Na Libertadores De dois mil e vinte e dois Ricardo Silva Segurou Abriu lá na esquerda Marlon Adianta na frente Felipe Azevedo Tá com ela Tenta acelerar Tem a movimentação Pela meia Belo passe pra Juninho Aí foi forte demais O América Pressionou essa saída de bola Arbitragem aponta Dois minutos De acréscimo E o Grêmio Tenta sair jogando De pé em pé Olha o perigo O América Pressiona Na tranquilidade E a arbitragem Aponta final É isso aí galera Final De primeiro tempo Por enquanto América 1 Grêmio Zero E é isso aí pessoal E o Grêmio Já saiu jogando Vamos lá Bola rolando Início De segundo tempo Grêmio não tem Tempo a perder Precisa do empate O quanto antes Pra buscar a virada Pra buscar Esses pontos Fora de casa Tentou um tapa Na meia Não conseguiu A sequência Vamos ver Essa jogada Por aqui Estoura lá na frente Melhor pra equipe Do Grêmio Mas não consegue Ficar com essa sobra Patrick Ele segurou Tocou na meia Pra ler Tem a movimentação Dobra por ali Em cima O jogador da América O América tem dificuldades Pra sair jogando O Grêmio pressiona em cima Mas conseguiu escapar Bem ali pela direita Patrick Segurou Chega firme A marcação Acaba cometendo Falta por ali Reclama O Thiago Santos A arbitragem Não quer saber De papo Apontar Falta lá Pela direita Olha o lançamento Juninho Versus Diogo Barbosa Melhor pro jogador Do Grêmio Mas a bola sobra Com a América E vem trabalhando Aqui pelo círculo central Tapa na meia Segurou Avançou Olha o perigo O Zarat Bateu pro gol Grande chance Foi rápido O Zarat A jogada Aparecia ali Meio devagar O América Trabalhando Caiu no pé O Zarat Ele girou Bateu Passar a esquerda É apenas tiro de meta Galera O América Vencendo Vai a 44 pontos E encosta No Internacional Pra você ver Como essa vitória É importante Pro América O América Ultrapassa O Atlético Paranense O Fluminense Encosta no Internacional Com 44 pontos E 11 vitórias Já o Grêmio O Grêmio tem que abrir o olho Uma rodada a menos São 38 Não dessa estapada por aqui Não conseguiu o corte Menos tiro de meta O Grêmio tem 29 pontos Pode ver aí essa diferença Em relação ao 16º Aumentar nessa rodada Lembrando que o Atlético Goianiense Que é o 13º Encarou o Santos Que é o 13º Já a equipe do Bahia Teve esse jogo Adiado né Contra o Atlético Mineiro Olha o cruzamento lá Deita Olha o gol Na trave Explode na trave Que chance Do Douglas Costa Por pouco Não pinta empate Ótimo cruzamento Lá da esquerda O Douglas Costa Subiu bem Não é muito A sua característica É um jogador rápido De drible Cabeceou firme E apenas Tiro de meta Nessa briga aí Contra o rebaixamento Tem o Esporte Que já tem 32 jogos Situação complicada Do Esporte também Teve um jogo aí Antecipado Perdeu E a situação Vai se complicando Juventude Conseguiu um ótimo resultado Na última rodada Venceu o Internacional No Clássico Gaúcho Tem um jogo a menos Em relação aos outros times Tem a mesma quantidade De jogos Do Grêmio Vamos ver Essa troca de passes Do América O Grêmio precisa Acelerar esse jogo Precisa Correr atrás Do resultado O América Tá confortável Vai vencendo Por 1x0 O gol do que saiu No comecinho Da partida Olha o Diogo Barbosa Tentou o passe a frente Buscando ali O Diego Souza Chegou nele Dominou Protegeu Não conseguiu trabalhar É falta Falta E falta Boa Falta boa Pra equipe do Grêmio Pode ser o lance Do gol de empate Ferreirinha Tá na bola Tem Diego Tem Douglas Costa Tem Diego Souza Aqui é perfeito Com o destro Diego Souza Douglas Costa Ferreirinha Vem Diego Souza Na cobrança Ele foi fundamental Na última rodada Fez o gol Da vitória Pode fazer o gol De empate Nessa cobrança No cascal Tá ali na meia Pode complicar De Diego Souza Bateu pro gol Um golaço Gol Gol No grêmio Pra ir em busca Do resultado Que cobrança Perfeita Com toda a frieza Do mundo Ele vem mostrando Sua importância Vem fazendo Seus gols Vai se confirmando Como peça fundamental Nessa reação Do Grêmio A bola foi no ângulo Sem chances Pra Matheus Cavicchioli É o empate Do imortal É o empate Do Grêmio Que não desiste Vai pra cima E vem Em busca Da virada E é isso aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo M18 Você tem América 1 Grêmio Também 1 E tem jogo Meus amigos Tem jogo Nessa reta final Vamos ver A equipe do Grêmio Que vai pressionando Essa saída de bola A América Vem trabalhando A América Tá naquela Vem pra cima Se segura Passou Na saída de bola Douglas Diego Souza Batida pra fora O Douglas Costa Fez a interceptação Tocou pro Diego Souza Mas essa bola Acabou subindo Olha o vacilo ali Do Acho que é do Balmer Diego Souza Pegou Firme na bola Acabou subindo Vem Matheus Cavicchioli 84 minutos de partida Por enquanto 1x1 Resultado horrível Pra equipe do Grêmio Qualquer resultado Que não seja vitória Pro Grêmio É um resultado horrível Nessa altura do campeonato Já o América Vai se mantendo Ali no meio Da tabela Olha o perigo Tividiu Consegue a interceptação A bola chega lá No Ferreirinha O Grêmio Não desiste Tentou o passe Buscando o Diego Souza Melhor pra cobertura Da América Que tenta Um último lance Tocou na frente Bazarit Na movimentação Prisionou Opa O que foi Que a arbitragem Tá marcando Falta Vamos conferir Falta Falta E falta Perigosa Vem Marlon Na cobrança Ele bateu Pro gol Explode na barreira Corta A zaga Do Grêmio Ali do jeito Que dá O América Não desiste Pressionando Esse finalzinho Um belo corte Do Jeromel É o tudo Ou nada Pro Grêmio É o último lance Jeromel Vem escapando Pela esquerda Tem Douglas Costa Pedindo Jeromel Vem avançando Espera a movimentação Tocou Pra Ferreirinha Caprichou E o Grêmio Pro virado É incrível Gol Do Grêmio No último lance O apagar Das luzes Na hora Que o juiz Já tava Com a pita Na boca Pra acabar Com a partida O Grêmio Mostra Sua força Vira No finalzinho Belo lance Do Jeromel Tocou Pro Ferreirinha Pintou O cruzamento E ele Artilheiro Fundamental Essencial Diego Souza Faz o segundo Do Grêmio É a virada Do último lance E é isso aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo Em 2018 Você tem Final de partida América 1 Grêmio 2 Que jogaço Tô arrepiado Aqui Vai ser Disso pra mais Galera Disso pra mais A reta final do Brasileirão Só jogaço Só decisão E conta aí Com a participação De cada um de vocês Deixa aí nos comentários Se você acha que o Grêmio Leva essa vitória Se o América Consegue aí Entrar de vez Nessa briga Pela Libertadores Tamo junto hein Lembrando Teremos outros jogos Desta 32ª rodada Aqui no canal Além de América e Grêmio Você também irá Acompanhar por aqui Atlético Goianiense Santos Internacional Atlético Paranaense Red Bull Bragantino E Fortaleza Corinthians E Cuiabá São Paulo E Flamengo Fluminense E América Opa Fluminense E Palmeiras Ceará Esporte Chapecoense Juventude O jogo do Bahia E Atlético Mineiro Foi adiado lá Pro começo de dezembro Porque o Galo Joga um jogo Foi adiado lá De umas rodadas atrás Na próxima terça Fechou? É isso aí Tamo junto hein Até mais Canal Rodrigo Mzoito aqui O melhor time É o seu